Metro quadrado mais caro do Brasil, só pede para Balneário Camboriú, o imóvel aqui é o que mais valoriza em todo o Brasil. Olha só o tanto de criança que tem tomando banho, a água bem paradinha, zero onda. Aqui tem local para alugar a caiaque, prancha de stand-up também, tem um restaurante ali na beira da praia. E aí galera, descobrimos uma prainha aqui, particular. Fala meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente está aqui na cidade de Itapema. Itapema é a segunda cidade que tem o metro quadrado mais caro do Brasil, só pede para Balneário Camboriú. E a praia hoje aqui está lotada. Não tem nem espaço na areia, está bem cheia a praia. Hoje é que dia meu bebê? Terça. Terça-feira? Aí uma terça-feira, a praia é lotada. Aqui tem um calçadão, é uma das cidades que eu mais gosto aqui em Santa Catarina. Aqui é a ciclovia e ali o pessoal que está andando pela praia. Hoje está um dia bonito aqui em Santa Catarina, um dia de sol. Praia é lotada. A praia aqui é muito boa para tomar banho. Ali tem uma banana bolt, ó. Já andei nisso aí uma vez, bem legal andar nisso aí. E daqui a pouco eu vou dar um mergulho aí. Vamos comer, bebê? Está com fome já? Mais ou menos? Itapema tem quase 76 mil habitantes e fica bem do lado aqui de Balneário Camboriú. Então é bem próximo, a cidade vizinha aqui é Balneário. E é muito frequentada por argentinos, paraguaios. Os argentinos e os paraguaios invadem essa cidade aqui. Todo verão fica lotada. Aqui é uma cidade que a gente pretende morar um dia, né, bebê? Muito feliz. Quer morar aqui, bebê? Com uns tempos? Com uns tempos, sim. Hoje está muito sol para cada um. É, hoje está bem quente. É mais de 30 graus. A gente vai morar uns tempos aí fora do país agora, nesse ano. A gente já está se programando para sair. E quando a gente voltar para o Brasil, bem provável que a gente venha morar aqui. Lá fica a cidade de Porto Belo e atrás daquele morro ali fica a cidade de Bombinhas. Aqui onde a gente está é a meia praia, que o pessoal fala. É um bairro daqui da cidade, né? Então tem a meia praia e a praia central lá na frente. A gente vai lá depois na praia central. Que na realidade é continuação dessa praia aqui, ó. Ali tem umas lanchas ali no meio do mar. Lá naquela ponta fica o Cachadaço. A gente foi lá no final do ano. Fica vários iates parados lá, escutando música e o pessoal tomando banho. Bem legal lá também. E Bombinhas que fica atrás daquele morro é um paraíso aqui na região, né? Com águas cristalinas. Inclusive a gente tem um vídeo lá também no canal. Meu ursinho vai papar aqui no Oba-Oba. É Oba-Oba, meu ursinho? Não sabe o nome do restaurante? Vai pedir um suquinho de melancia. Mas é Oba-Oba, ó. Aqui no prato está Oba-Oba. Bem na frente da praia aqui, ó. A gente pediu aqui um franguinha milanesa. Frangão, né? Frango e banana, né? Banana também. Rojão, tá bom a comida? Aprovado? Aprovado. O jeito gosta, né? Frango, batata frita e arroz, né? A gente acabou de sair ali do restaurante. Deu 165 reais. 139 reais é só do prato, pra duas pessoas. Frango e a milanesa. Aí mais 11 reais do suco que a gente tomou. E mais 15 reais de taxa do garçom. Deu 165 reais. Não achei tão caro, porém o peixe é bem caro. O peixe é de 200 reais pra cima. Só o frango que é mais barato. Agora a gente vai lá pra praia central. Como vocês podem ver, ó. Tem vários prédios aqui, ó. Ali tão construindo mais um. É uma cidade bem bonita, hein? Tem essa avenida larga aqui, que corta a cidade, ó. Não é uma cidade muito grande, é pequena. É igual o Balneário, né? Tem essa avenida bem larga, ó. Beirando a BR-101. A BR-101 é ali atrás. Corta toda a cidade, a BR-101. Então tem acesso fácil pra Florianópolis, pra Balneário Camboriú, bombinhas. Eu acho essa cidade aqui uma das melhores cidades de Santa Catarina. E eu tava vendo aqui, o metro quadrado aqui custa mais de 11 mil reais. Aqui só pede pra Balneário Camboriú, né? Tem um metro quadrado mais caro do Brasil. E Leblon é o bairro mais caro do Brasil, né? Mas entre cidades é Balneário e Itapema. São os mais caros. Agora vamos lá pra Praia Central e ir pra Praia do Canto. Itapema tem oito praias. Vamos mostrar pra vocês nesse vídeo as praias mais conhecidas aqui da cidade. Será que só tem rico bebê, meu nome, nessa cidade? É um apartamentozinho. Aí ó, um apartamentozinho. Entrada de 25 mil, mais parcela de 1.500. Só não fala a quantidade de parcela. Ó, aqui tem o preço dos imóveis, ó. 392.787. Eu tava conversando com o rapaz ali, ele falou que aqui é o imóvel aqui, ó, que mais valoriza em todo o Brasil. Ou seja, aqui é um ótimo lugar pra investir em imóveis, né? E ele disse também que a cidade é bem segura. E agora foi aprovada uma lei também que não pode usar drogas na praia, né? Quem for pego usando, leva a multa. A multa é acima de 400 reais pra quem for pego. Inclusive o Balneário também já aderiu. Só que em Balneário a multa é de 800 e poucos reais. O agente que pegar alguém usando droga e multar aquela pessoa, ele vai ficar com esse dinheiro pra ele. Ou seja, o dinheiro fica pra ele ainda. Então Itapema aderiu e deu certo, agora Balneário também. E me parece que outras praias aqui em Santa Catarina também vão aderir. Eu acho bem bacana isso aí. Porque a gente já foi em várias cidades aqui, principalmente lá em Florianópolis, que tinha bastante pessoas usando droga na praia. Isso aí não é bacana, né? Agora a gente vai conhecer aqui a Praia do Canto. A gente não conhece essa praia ainda. Lá em cima é o Mirante do Encanto. Depois a gente vai lá dar uma olhada. Parece que lá tem uma vista bem bonita. Lá na meia, a praia não tá própria pra banho, tá? A praia lá tá suja. A gente olhou no mapa aqui, essa parte aqui tá própria pra banho. Ó, uma praia que não tem onda nenhuma ali no meio ali, ó. É a Praia Central. É bem no centro de Itapema. E lá a gente tava lá naquele canto lá. Lá é meia praia, lá que tá suja. Tá aqui pra cá, tá limpa. Essa região aqui toda tá limpa pra tomar banho. E não tem onda nenhuma. Água bem paradinha. Meu bebê tá ali já com a cadeira dela. Aí, um monte de criança tomando banho. Aqui é uma maravilha. Meu ursinho vai dar um mergulho também. É, meu urso. Aqui tu gosta, né? Olha só o tanto de criança que tem tomando banho, ó. Água bem paradinha. Zero onda. Muito top essa praia aqui. Ali atrás é a Praia Grossa. E mais lá pra trás é a Praia da Ilhota. Essas são as praias mais famosas aqui de Itapema. Sendo que aqui é uma praia só. Tem vários nomes. Ela vai até lá no final, lá. Lá do outro lado já é Porto Belo. Que também é continuação. A Praia de Perequilá, no caso. É continuação da meia praia. Top demais essa região aqui, ó. A gente não conhecia essa parte aqui. Só sim, né? Pode, vai, meus. Aí dá um mergulho, vai. Basta tempo que tu não cai na água, né? Catarinense tem medo de praia, né? Ó, e a água é quentinha, hein? Água quentinha, meu urso. E água bem clarinha, ó. Bem boa essa praia aqui. O meu bebê caiu na água, lá. Coisa rara. Tenho medo de praia. É um local bom, ó. Ela tá até nadando ali. Vai, bebê, nada. Vai, bebê, porque tudo é todo aqui, ó. Olha aí que beleza, olha só. Tem umas pedras ali, ó. E é... Engraçado que aqui não tá tão cheio que nem lá, né? Aqui dá pra ficar bem cheia essa parte aqui. Aqui é a menor. É. Lá no meio, o pessoal fica mais lá no meio. Lá que é a parte mais suja da praia, fica todo mundo lá. Mas é porque tem restaurante lá, né? Aqui não tem nada de restaurante. Praia de água bem fina aqui, galera. Muito bom tomar banho aqui. Aqui tem um balancinho. Gostei muito dessa praia aqui, hein. Por enquanto, a melhor praia é Itapema. O bebê tá lá pegando sol. Ali tem uns barquinhos ali, ó. Tem vários pescadores aqui na região. Água bem clarinha. Dá pra ver ali o fundo, ó, nas pedras. Cheio de peixe ali, ó. Olha só. Aqui tem local pra alugar a caiaque. Prancha de stand-up também. Tem um restaurante ali na beira da praia. Uma das melhores praias aqui da região, hein. Pra quem tem criança mesmo, acho que é a melhor praia aqui da região. É bom pra ficar com boia, ó. Pena que eu não trouxe minha boia. E é bem rasinha. Se você anda até lá embaixo, ainda tá raso ainda. O pessoal tá lá embaixo, ó. Bem raso. Olha que legalzinho isso aqui, ó. Pra atravessar o rio. Acho que dali pra lá já é a praia central. Aqui pra lá a praia do canto e aqui a praia central. Essa parte enche mais, né. Aqui já é a parte um pouco mais badalada. Ó, nessa parte aqui tem bastante lazer. Tem quadra de beach tennis. Tem ali aquela banana. Aqui tem esses barquinhos aqui. Pra pessoal andar, ó. Tem bastante coisa pra fazer aqui na praia. Essa parte aqui é um pouquinho melhor do que lá na praia do canto. Eu achei, ó. Aqui é mais cheia. É mais cheia. Pra lá é um pouco mais deserto, né. Pra quem gosta mais de sossego é bom lá atrás. Já pra quem gosta mais de agitação aqui é melhor. Lá também tem um navio pirata. Aqui tem um pouquinho mais de onda, mas também é baixinha a onda aqui. Não é tão alta. Bem tranquilo também pra tomar banho. Muito top essa praia aqui, hein. Olha o barco pirata. Aí, galera. Descobrimos uma prainha aqui, ó. Particular, ó. É de piscininha natural. Piscininha natural. Com água cristalina e cheia de peixinho, sargentinho. Ali na pedra tá cheia. Olha só que beleza. A gente tava ali, ó. A gente tava ali perto daqueles prédios ali, ó. Na praia do canto. Eu vou pegar lá a capa da... Da GoPro pra filmar embaixo aqui, ó. Cuidado, é liso aí, bebê. É, não dá pra andar. Nem lisinho. Fica aí, meu sim. Tá escorregando, hein. Tá? Ó, e aqui tem esse carinha aqui, ó. Acho que é um pescador, hein. Olha só que beleza. O meu sim vai ficar tomando banho lá, ó. Olha o pessoal tomando banho ali, hein. Na verdade, ele é mais um chapáculo da outra banda. Olha que beleza. Lá é a praia de Itapema. Meia praia, praia central e aqui é onde a gente tava, ó. Praia do canto. Aí, vindo pra cá pra trás, ó. Tem esse caminhãozinho. Aqui tem um estacionamentozinho, ó. Deixei o carro ali, ó. Uma praia particular, ó. Quase particular. Ali tem uma pousada, parece. Muito top essa região aqui. Muito top essa região aqui. Tchau. At next nó. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 и... E...erm... E...